Nós estamos na via principal que corta o povoado Alegria. Aqui em Teresina, os moradores estão revoltados porque a onda de violência aqui é constante. Os assaltos acontecem a qualquer hora do dia ou da noite e principalmente motocicletas são roubadas aqui dos moradores. Eles comentam que a partir de 6 horas da tarde, ninguém sai de casa por conta dos criminosos. Vamos falar aqui com a comunidade para saber como é a realidade deles. Qual a dificuldade de vocês aqui com relação à segurança? A dificuldade em relação à segurança é que quando a gente liga para a polícia, a polícia não chega. Fica mais de uma hora para poder chegar. Hoje eles mandaram duas viaturas porque pensaram que nós estávamos fazendo vandalismo, nós estamos fazendo sinceridade, nós estamos reivindicando uma coisa para a nossa comunidade. Porque isso era na hora deles mandar quando tivesse assalto, era para mandar logo duas viaturas, logo duas vezes, não era só esperar mais de uma hora não. Então por isso que nós estamos reivindicando, peço ao seu governador para poder mandar. E a situação aqui é tão crítica que os moradores estão cansados de tanta violência que prometem agir por conta própria ou eles prometem reagir contra os criminosos. É verdade isso? Isso é verdade. O pessoal vão lhe chamar, eu que peguei esse cabo aqui dentro, ou banhe essas motos, foi ao barco de 17 motos, o pessoal está descansado, rapaz. Cadê o coronel? O coronel, estou lhe pedindo, pelo amor de Deus, coronel. Manda a viatura aqui no povo da alegria. Mande! O pessoal está cansado. Mande a viatura para cá, comandante. A escuridão facilita a ação dos criminosos e onde tem iluminação pública, eles quebram as lâmpadas. Por aqui, os sentimentos são de medo e revolta. As vítimas da violência não quiseram gravar entrevistas com medo de represália, mas afirmam que os bandidos ficam com estacas como essa para ameaçar e parar motociclistas. E assim, eles praticam os assaltos. E a situação piora porque esse matagal, que fica ao redor de toda a estrada, pertence ao empresário. E como o terreno não é feito, a capina, os bandidos se escondem aqui e agem. Os moradores revoltados fizeram dois bloqueios como esse, colocaram estacas na principal via que passa pelo povoado Alegria, e assim os veículos ficaram impedidos de passar, só passam mesmo, é os casos mais urgentes. O motorista desse caminhão furou o bloqueio e ainda discutiu com os manifestantes. Por pouco, não houve confusão. Enquanto falta segurança, sobram prejuízos, principalmente para quem trabalha no comércio. Eu não gosto desse tipo de coisa aqui não. Eu estou aqui obrigado. São sete assaltos. Teve um de 32 mil que eu trabalhava com a Caixa Econômica. Eu era representante da Caixa aqui, foi obrigado a tirar a Caixa Econômica daqui. Onde esse povo pagava energia, recebia a Bolsa Família, foi obrigado a tirar por causa de assalto. É muito triste, eu perdi mais de 80 mil reais aqui dentro desse povoado. A manifestação promete ganhar proporções maiores nesta sexta-feira, caso a Polícia Militar não tome providências imediatas. Um novo movimento está marcado para o final da tarde. Se não fizerem nada, a gente vai fazer outra manifestação, vai tocar fogo nesse mato, vai dar um jeito de invadir esses terrenos e eu quero ver o que o dono vai fazer. É isso que 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 é isso.